E aí galera, eu sou o Rafael Alves e hoje com a música Acalma o Meu Coração, do Anderson Freire, né? Uma música bem tranquila, um arranjo bem tranquilo pra você que tá querendo começar nesse mundo do fingerstyle, né? Ela só tem melodia, baixo e harmonia, então ela é bem tranquila de tocar, tá? Só que antes de começar, o João Lucas, um aluno do meu curso, tem um recadinho pra você. Eu vim aqui falar sobre o curso que eu estou fazendo com esses dias do Rafael Alves. É, assim pessoal, falando sobre o curso, é muito bom. Tipo, os vídeos são curtos, mas tem muito conteúdo. Então se você ficar perdido assim, se dá uma revisadinha assim, já consegue entender tudo certinho, porque o vídeo ficou muito bem explicado. O Rafael Alves é um ótimo professor. Então, assim, mesmo que você fique com dúvida, você chega lá no grupo que ele fez pras pessoas que se inscreveram e te explica tudo com muita didática, muita facilidade. Assim, nota 10 mesmo pro curso. Então meus parabéns ao Rafael, porque essas coisas a gente não encontra muito fácil na internet, como pelo curso e tal. Ele realmente entregou o olho pra gente. Agora, cabe a nós aceitar. Viu aí? Então não perde tempo. Clica aqui no primeiro link da descrição pra você conhecer o meu curso, tá? Onde eu ensino do básico até o avançado, até você tocar da forma que eu toco no canal, tá? Eu ensino tudo mesmo e te acompanho diariamente ali pelo WhatsApp. A gente ainda tem um grupo de estudos no WhatsApp com pessoas focadas em tocar fingerstyle. Então não perde tempo. Clica aí que eu tô lá do outro lado te esperando pra te dar as boas-vindas, tá? E agora, sem mais delongas, eu vou começar tocando a música e daqui a pouco eu volto ensinando o passo a passo pra vocês. O link pra você baixar o PDF dessa música tá na descrição do vídeo. Vamos lá! E agora, 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 vamos lá! Então, vamos lá! O tom dessa música aí é Si e a gente usa formas de Sol aqui, ó! Com capotraste na quarta casa, ó! Então, a gente começa a contar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e por aí vai, tranquilo? E a gente já começa no Mi menor com sétimo, ó! Dessa forma, ó! Dessa forma, ó! Dessa forma, ó! Dessa forma, ó! Agora, ó! Agora, ó! Dessa forma, 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 ó! um polegar depois só com si ó tranquilo a menor também tira toca as duas que tá apertando ó Ré nesse formato tá vendo ó tranquilo agora aqui basicamente a mesma coisa só que eu coloco o dedinho aqui embaixo tá vendo agora dedos 2 e 4 ó agora mesma coisa agora aqui ó mesma coisa ó só aqui ó ó ó faz a queda agora a gente vai para o refrão ó viu e novo tranquilo e eu puxo ó viu puxo as duas aqui ó a quarta e a terceira tranquilo ó ó ó treina muito essa dobrinha aqui do dedinho ó 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 Sol com Si. Uma coisa naquela hora. Beleza? Então. Mesma coisa. Agora em cima. Quarta, né? Acabou. A música basicamente termina aqui. Agora começa tudo de novo. Quando você chegar lá no finalzinho. Aí você. Aqui você vai lá na casa 10. E põe o harmônico na casa 12. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Tá dando pra ver? Tá vendo? Tá dando pra ver se euelsor. E aí Tá dando pra ver. Legenda Adriana Zanotto